O adeus tem muitas fases, da dor, do alívio, da desistência convicta, da insistência cansada. O adeus tem as nuances das possibilidades seguintes, reais e inventadas. Ele pretende a distância do que foi sem acontecer, ele desmascara a aparência do que era essencial, sem necessariamente ser. O adeus tem um aceno esperançoso, ou virar as costas sem olhar para trás. Ele tenta desfazer uma chama que já não aquecia mais. Que as despedidas nos recomecem. Maria de Queiroz, no meu livro, ainda é muito cedo para ser tarde demais.